Começando a live com o pé direito, já vamos sortear alguém pra ganhar 50 dólares no CSGO.net usando o cupom Sorte, foi! E o vencedor dos primeiros 50 dólares na live de hoje, lá no CSGO.net usando o cupom Sorte, é... Do Francisca DTT não passa. Passou. Slenderman Pearl. Tá aí, Slenderman Pearl. Que? Ganhou, ganhou, ganhou. Vamos lá, clã, vou depositar aqui na conta do inscrito, chorinho invertido pra começar, cupom Sorte, 40% de bônus. Vou depositar 30 dólares aqui pra ele. Se der merda, a gente vai depositar mais 50, se der bom, GGWP, tá ligado? Seu pagamento foi feito com sucesso. Vamos, 140, é isso que nós requer. Nós requer uma faca de 140 dólares, não é que é uma Doppler, uma Shadow Dagger Doppler. All in, 20%, conta comigo, 5, 4, 3, 2, 1, foi! Fé! O chorinho foi taxado. Novamente, cupom Sorte, 40% de bônus, agora 50 dólares. Fé! Vamos fazer o seguinte, clã, a gente quer uma Doppler pra ele, né? Uma Doppler. Nós queremos essa Doppler aqui. A gente vai tentar pegar ela aqui, ó, com 0,5%. Uma. Duas. Três. Uma, duas, três. Longe, longe e longe. Interessante. Se eu for nisso daqui, dá 32%. Dá pra gente tentar um pouco mais, velho. Aqui dá só 18%. Faz uma com 7, depois 25%. O que vocês acham? Não. Vai 33%, Saulão. Vamos! Três. Dois. Um. Foi! É dele, clã! É dele, Shadow Degas. Doppler! 136 dólares. Tá lá. Obter. Depositamos aqui na conta do inscrito. Provébile Fair. Ó! Ainda bem que a gente chapuletou, viu? Ainda bem que a gente chapuletou aqui, mano. Deu bom, clã. Deu bom. A gente depositou 30, deu um tiro, deu merda. A gente depositou mais 50, totalizando 80 dólares. Pegamos uma faca de mais de 130. Eu acho que na Steam ela vai valer mais de 140 dólares. Deu bom pra caramba, velho. Vamos ver o inventário dele? Olha só, não tinha nenhuma faca. Não tinha nenhuma faca. Agora tem. E não tá no meu grupo da Steam? Ah, tá de palhaçada, hein? Calma aí, calma aí. Não tá no meu grupo da Steam, velho. Vê se pode entrar no grupo. E digo mais, tá? Perfil. Editar perfil. Grupo favorito. O meu, porra. Tá tirando, caralho? Pronto! Agora sim! Então vamos lá, clã. Chegou a faquinha dele aqui. Uh lá, lá. Nova de fábrica. Aceitar. Inventário. A faca vale 151 euros. Ou seja, não é 136 dólares nunca, irmão. 151 euros em dólar. Essa faca vale 161 dólares. 841 reais. Ou seja, dobramos o valor do depósito aqui no CSGO.net. É claro, usando o cupom SORTE, que dá 40% de bônus no depósito. Vamos dar uma olhadinha na faquinha dele lá dentro do jogo. Uou! Mano, olha esses caralho. Gostei. Eu gostei, velho. Eu gostei. E vocês, gostaram? É claro, né? É claro que gostaram, né? Pelo amor de Deus, esqueça tudo. CSGO.net, cupom SORTE. Aqui, irmão. Cupom SORTE, cupom SORTE. 80 dólares depositados, tá? Ele pode participar com 80 chances do sorteio mensal de 7 facas Dopplers mais 7 luvas azuis. Valor aproximado 43 mil reais. E pra participar desse sorteio, basta você depositar no CSGO.net, usando o cupom SORTE, nesse mês de janeiro, tá? Tem que ser em janeiro. A cada dólar que você depositar, você tem um ticket pra ganhar. Ou seja, quantos mais dólares você depositar, maior essa chance de ganhar. Eu depositei 80 dólares na conta desse inscrito, ele vai ter 80 chances de ganhar esse sorteio. Uma dessas skins. Valor aproximado 43 mil reais. Basta depositar no CSGO.net usando o cupom SORTE. Vamos lá, que agora eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu fiz. Pega a visão. Gostei agora há pouco, pô. Ganhei essa faca de graça. Entenda. Saulo, como assim você pegou essa faca de 190 dólares de graça? Não faz sentido algum. Não, Saulão. Você gastou 40 dólares pra pegar ela de 190. Irmão, pega a visão. Eu depositei no CSGO.net. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Histórico de pagamentos. Ó, há 3 minutos atrás, os outros depósitos foram de outros dias, ó. Eu depositei 100 dólares usando o cupom SORTE. Virou 140. Logo, eu joguei o bônus pra ganhar essa faca. Ou seja, o cupom SORTE, o bônus do cupom SORTE fez eu ganhar essa faca. Então, ela veio de graça. Porque os 100 dólares que eu depositei ainda tá ali no saldo, irmão. Esqueça tudo, CSGO.net, cupom SORTE, 40% de bônus. Já chegou a faquinha aqui, vou aceitar. Maravilha. Aceitei. Ela veio. Minimalware. Esqueça tudo, irmão. Vale 1.031 reais. Deixa eu colocar 1.031 reais. Agora, vamos ver essa faca lá dentro do jogo, né, mano? Puta que pariu. Esqueça tudo, irmão. Blue Jam de graça. No Backside. Blue Jam de graça. Cupom SORTE no CSGO.net. Esqueça tudo. E eu acabei de abrir live na Twitch, twitch.tv barra Saulo. Vou sortear pra vocês 500 reais no Pix e vou depositar na conta de vocês no CSGO.net. Olha só, guys. Olha só, guys. Ganhamos uma Blue Jam de graça. Sim, de graça. É isso, porra. É isso. Vou mostrar essa facinha ali dentro do jogo pra vocês, velho. Só pra vocês entenderem. Cupom SORTE no CSGO.net fazendo milagre, velho. Fazendo milagre. Veio Blue Jamzinha. Tá aqui, ó. Tá aqui ela. Aqui, ó, 1031. Eu vou, ó, inspecionar no jogo. Ó, Float 0.964. Patrini 643. Tá aqui, ó. Essa faquinha aqui, ó. Vamos só pra vocês verem aqui o Patrini 643. Float 0.096. Esqueça tudo, irmão. CSGO.net. Cupom SORTE. Você ainda participa do sorteio mensal de 43 mil reais em facas, dóplers e luvas azuis. Depositou um dólar, vai ter um ticket. Depositou 10 dólares, vai ter 10 tickets. Então, já deposite agora mesmo no CSGO.net, cupom SORTE e preencha o formulário que o link no YouTube tá na descrição e na Twitch tá aí no chat. Fechou? Tamo junto, meus lindos. Então, profite na conta do inscrito e profite dessa Blue Jam aqui na minha conta. Obviamente, Blue Jam no backside. Mas, mesmo assim, tá do caramba essa vaca. Não vamos falar pra madrão, né? Tá do caralho, porra. Essa vaca tá do caralho. Vamos. Esqueça tudo, CSGO.net, cupom SORTE.